E aí pessoas, vamos lá para o episódio 7 daqui, queria que seja o 7 né, de Star Wars Starfighters. O último episódio foi o Vaneable Goods, que a gente teve que proteger os amiguinhos, agora vamos Eye of the Storm. Tá, a fixação do comércio ficou puta e agora ela quer recuperar a coisa que a gente roubou no último episódio, que eu nem sei o que é. E agora eles vão atacar a base, a nossa base, a base do carinha aí né, na superfície de lock. Vamos lá, Eye of the Storm. Medium. Vamos lá. Ixi. A proteger de novo, véi. Proteste inferno turrets, evacue, transporte, during loading, destroyed dropships, fire trunks are launched, alvo, deploy, decoy, frediless must survive. Boom. Nossa, se fodeu. Olha a merda. Olha a merda. Mano defensa, prep the transports for evang. Assault. Affirmative. Nim, we're reading multiple hostiles approaching from orbit. We've got lunders. Throw a car high. Blast. Don't they ever give up? Get the inferno turret online. Now. We're working on it, Nim. You engage the fighters. Nim, Sumber dropships proponendo deploy any tank. Try to show it, Nim. Boa. Dropships for the car, man. Dropship to car. Dropship to car, man. Iniciar o protocolo de Swarm. Eu acho que é mais fácil. Que é o Inferno Turret? Sir, Inferno Turret armed and online. Just in the tank. Yes! Yeah! Nim, todos os escutados são contados, além de um. É Jenkins, Sir. Sim. Escreve isso, Sir. Vem para os meus sensores. Ajuda-o. O Inlock envolve-te o objetivo. Pegue esse cara. Excelente. Mejawnie webter pled. Tê que77. Defesa de hp de ouvido ou fora. Tê queVER kit. Como queremos olhar para que esse torrente se olives não esteja insbesondere, eles vão misturar in favouritas na vida de novo. Vem riot não! NIMH! NIMH! Nós precisamos de um enorme ringue de bombas em frente à base! Senhor, esses bombas podem tirar a base! NIMH! Você deve destruir os bombas! Vamos lá! Fiquei isso! Olha os bombas aqui! Mano, do céu! Que saco! Que saco! O cara não gosta dessa nave não, ela é muito grande! Target acquired! Bomber 1, foi! Bomber 2 Bomber 3 Há ainda mais bombas aqui, senhor! Por favor, sejam focados nos bombas! Muitos bombas indo para o nosso caminho! Esses serão o fim de nós! As defenças de inimigo foram destruídas! NIMH! O que a gente vai destruir? Não! Eu odeio essas carinhas aqui! Iniciar protocolos de guerra! NIMH! Nós vamos lançar os 3 braços de cois! Os 2 transporte de caos de EVAC vai lançar logo depois. Elesram carregando nossas pessoas. Casualmente seria imensurável se nós tivéssemos uma de mais. Mano, o que é isso aqui, velho? Tanto de... De nave? Cara, pior que eu acho que eu tô mais dando uns tanques do caralho, velho. Como é que você viu? Os tanques dão mais dano que as naves. Ai, meu Deus. Que saco. Um tiro ao morro. Expand, scan, radius. Expand, scan, radius. Ótimo. 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 Excelente. Meu Deus. Cara, é impossível ficar perto desses tanques, mano. Meu Deus do céu. Que bagulho retardado. 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 Scrabe. Atemi. Atemi. Estão indo para onde, mano? Não sei exatamente se esses caras estão indo, né? Aí. E morreu. Isso fodeu. O timer vai explodir essa porra aí, né? Ué. A nave que explodiu, não foda-se sim. Tá bom. Essa aí foi a missão 7, Eye of the Storm. Falou até a próxima missão.